Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, porque o Alfredo traz pra gente agora uma ocorrência, gente, olha só, dois casos de estupro onde mulheres acabaram agarradas por homem em frente às suas residências, foram registrados aqui em Três Lagos. O Alfredo Neto chega com mais detalhes dessas ocorrências pra gente. Alfredo, é com você. Olá, Ana. Ontem tivemos dois casos trágicos de estupro aonde mulheres acabaram sendo violentadas por dois casos. Um aconteceu às 15 horas ali no bairro Interlagos, aonde uma mulher de 19 anos estava retornando pra casa após um dia de trabalho quando foi surpreendida por um homem na frente da residência, assim que ela abriu o portão. Homem esse que tentou agarrá-la à força, passar as mãos nas partes íntimas dessa mulher que, gritando por socorro, foi socorrida pela mãe que estava no interior da casa, abriu o portão às pressas, essa vítima entrou e, lá de dentro, ligou para o namorado que foi ao socorro da vítima e conseguiu segurar o homem até a chegada da polícia. Homem esse de 29 anos que foi preso em flagrante ao ser levado para a delegacia. Estava bastante alterado e estava armado com uma faca na cintura. Uma hora depois, Ana, a polícia militar foi chamada para comparecer aqui no cruzamento da custódia Andrius com a avenida Clodoaldo Garcia, aonde uma mulher de 20 anos estava na frente da residência com dois filhos, um de um ano e o outro de dois anos, quando foi abordada por um vendedor ambulante que teria oferecido para ela redes. A mesma teria se negado a comprar e o homem teria oferecido para ela R$ 100 a troca de sexo. A mulher teria se negado e, segundo ela, o homem teria agarrado à força, tentado beijá-la, passado a língua no pescoço dela e as mãos nas partes íntimas. Ao gritar por socorro, chamando o marido que estava dentro da casa, o homem teria se assustado e saído. Revoltado, o marido da vítima ligou para a polícia militar e saiu à procura desse suspeito. Homem esse de 38 anos que foi localizado em um bar aqui nas proximidades da área central, sentado tomando uma cerveja. Homem esse que teria negado para a polícia militar o ato, mas foi levado para a delegacia e, lá na delegacia, acabou autuado em flagrante pelo crime de estupro. Lembrando que o crime de estupro não é só a consumação do ato. Também a situação de passar a mão no corpo da vítima, promover ali o constrangimento da mulher em troca do sexo ou forçá-la para praticar a relação sexual de meio constrangedor ou forçado, também é considerado estupro. Ambos os homens seguem presos, aguardando pela audiência de custódia para ver se vão responder o processo em liberdade ou serão levados para o presídio de segurança média. Ana.